Natal, Natal das Crianças Olá, sou a doutora Muri, pediatra e também exerço um cargo de vereador na Câmara Municipal. Estou aqui para desejar a todas as famílias de Teresópolis um Feliz Natal, um Natal de paz, de muita luz e um ano novo que se aproxima de muita prosperidade. Boas festas e Feliz Ano Novo! Estrela Guia, Natal do Menino Jesus